Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal e desde já agradeço a todos pelos 50 mil inscritos aqui do canal, um pouquinho mais e agradeço a todos pela confiança, por assistirem, eu sei que tem muitas pessoas que veem todos os vídeos aqui do canal, agradeço muito em breve eu faço um vídeo agradecendo a todos os inscritos, um vídeo especial em agradecimento, um vídeo simples mas agradecendo os 50 mil inscritos do canal, tá certo? Bom, o assunto de hoje, aqui em São Paulo por exemplo, vai voltar a obrigação das máscaras, obrigatoriedade no transporte público e muito em breve, nos locais fechados e tudo mais, isso é uma prova da volta da doença, as ondas voltando nós vemos aí lá na China também algo voltando, as pessoas se preocupando, nós vemos pessoas, algumas preocupadas outras não, outras acreditam que não exista a doença, outros já ficam preocupados ao extremo e isso envolve pessoas leigas, envolve os padres, os bispos também, muitos padres preocupados não querem que os fiéis se exponham, que você tem que ir para a igreja de máscara, usar o álcool em gel e assim por diante mas antes de mais nada, às vezes vem algumas pessoas novas no canal, pessoas que podem julgar e já chegam e falam, ah você negacionista, você isso, você aquilo, não, nós temos que ser mais inteligentes nós temos que observar mais algumas coisas, algumas coisas que tem lógica ou se não tem lógica eu particularmente, eu acredito que exista doença, é lógico, inclusive pessoas da minha família pegaram a doença, tanto a minha esposa, meu filho menor, eles pegaram, chegaram a pegar só que graças a Deus foi de uma maneira leve e eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo aí, que teve parentes, amigos, conhecidos que tiveram e muitos também faleceram por conta disso e eu acredito que exista e acredito que não foi algo natural acredito que foi algo assim, muito mais além do que a gente pode imaginar é lógico, não tenho provas disso, com certeza, mas é o que eu penso, que não é algo natural mas tem a ver com vírus, tem a ver com essas doenças, são seres microscópicos tem várias doenças que afetam o nosso corpo, que causam doenças se vira e mexe tem algumas coisas diferentes, naturais ou não que se modificam, que evoluem, que entram em mutações que acabam causando problemas aí na humanidade só que o nosso dever, o dever do católico, da igreja é ajudar o povo, mas não tirar o povo da igreja não impedir que o povo vá à missa como muitas coisas aconteceram no passado, a gente viu na pandemia muitas pessoas deixaram de ir à igreja até hoje, depois da pandemia, muitas pessoas não voltaram mais a ir à igreja inclusive o padre Overland, ele comentou sobre isso em uma de suas humilhas que a pandemia fez um esfriamento espiritual muito grande que muitas pessoas falam, alimentou a caridade de muitos o amor aumentou, não, acabou aumentando ainda mais a discórdia, os problemas o medo, as angústias, problemas psicológicos, a mídia causando medo na população grandes problemas aí políticos também então é algo muito complicado muitas mentiras, muitas fake news e assim por diante mas passados tudo isso e muitas coisas aconteceram infelizmente muitas pessoas faleceram mas o que aprender daqui por diante com isso? nós temos que pôr nossos pés no chão nós temos que analisar as coisas, analisar os fatos parar um pouco de ver algumas coisas na internet não nos guiar pela mídia e também filtrar o que vemos na internet sobre isso a questão da ciência, por exemplo Deus criou a ciência, existem os bons e os maus cientistas o verdadeiro cientista, o verdadeiro médico as pessoas que trabalham na área da saúde na ciência, os biólogos e tudo mais eles só descobrem as coisas e coisas que já existiam isso contudo, se você for estudar as descobertas científicas são coisas que já existiam que o homem foi descobrindo coisas que Deus fez por exemplo, se você estudar a anatomia humana é perfeito, é alguma máquina perfeita o corpo humano se você for pesquisar como funciona o corpo humano como nós somos formados é algo muito interessante pesquise como também o ser humano nasce desde a sua concepção na barriga da mãe quando o espimatozoide encontra o óvulo e como é formado o corpo humano é algo espetacular, se você for analisar é um milagre, um verdadeiro milagre e a ciência tem explicações científicas para tudo para essas coisas o problema é quando sobe a cabeça quando o cientista ou o médico ele começa a querer ser maior do que Deus começa a crescer, querer ser criador de alguma coisa começa a manipular o DNA começa a manipular algumas coisas começa a fazer algumas coisas antiéticas ou então por interesse remédios por interesse e assim por diante tudo por dinheiro aí a coisa começa a complicar muitas doenças talvez poderiam ter cura hoje em dia se não fosse muita ganância muitas coisas erradas que tem por aí mas o que nós podemos nos preparar daqui por diante que nós sabemos que pode voltar e que está voltando as ondas, as máscaras que pode voltar de novo, fechar comércio esperamos que não mas temos que mantermos firmes na nossa fé e sabemos que é algo infelizmente que acontece é algo preocupante mas a gente não deve se desesperar a gente não precisa se desesperar vai acontecer muita coisa muita coisa ruim na humanidade muita coisa que as pessoas ficaram com medo daqui por diante eu sei que muitas pessoas estão apreensivas as pessoas estão pensando ainda na eleição e tudo mais mas vamos pensar pra frente vamos ver o que vai acontecer daqui por diante as coisas reais temos que ser realistas e os padres, os bispos eles têm que ter consciência que a igreja ela tem que continuar acolhendo os fiéis salvando almas que nem o cristão o católico tem que ter mais medo de perder a sua alma do que perder a própria vida do que pegar uma doença é lógico que a gente tem que se cuidar temos que nos proteger temos que ver o que está acontecendo que a doença existe que está aí isso eu não nego que ela exista mesmo e tem muitas explicações para tudo isso mas a gente deve a gente deve se manter firme na nossa fé indo à igreja muitas pessoas desistiram de ir à missa até terem compreendido errado o momento até naquela época o padre José Augusto alertava que submissa na televisão as pessoas queriam assistir na televisão e achava que mesmo depois da pandemia poderia continuar assistindo pela televisão sem ter a Eucaristia sem ter nada disso então pessoas confundiram achando que não precisava mais ir à igreja porque assistia pela televisão e muitos ficaram com essa consciência que a Eucaristia não vale e assim por diante teve muita confusão a pandemia trouxe muita confusão espiritual nas pessoas muitas desistências muito esfriamento então rezemos rezemos para que isso não aconteça de novo nós temos que nos manter firmes e pôr os pés no chão o que realmente existe o que realmente é mito o que realmente é é a verdade o que não é vamos ter que analisar tudo temos que analisar tudo não podemos acreditar em tudo o que vemos nem na televisão na mídia que a gente vê e nem também na internet temos que filtrar as informações e pesquisar nós temos que ser pesquisadores pesquisar os fatos o que é o que não é o máximo que a gente puder e continuar firmes na igreja firmes na fé rezar buscar o nosso espiritual porque o nosso foco é o espiritual o nosso foco é o céu amém então é isso que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo o próximo vídeo